Boa tarde, ó gente, vim quebrar lenha, aí neste instante vocês vai ver que eu vou levar o carro cheio de lenha pra botar um feijãozinho no fogo, assar uma carne, né? E aí agora, ó, tá aqui o licuri que achei nesse pé Aqui ó, o licuri faz paçoca, chupa, docinho igual uma delícia Aqui é maduro, caindo do cacho, ó, e aqui é seco, como você está vendo Aqui faz vários processos do licuri Não pode deixar nada perder, né, que é prejuízo e Deus não quer assim Deus dá, não tem de aproveitar, né? Lemonte o doce Vou botar pra secar pra ficar igual aí É ano de licuri, o povo fala que é ano de seca Mas espere em Deus que não vai ser Muita gente vai barrendo, vai barrendo, vai, vai A mulher é barreira e a mulher é lavadeira Nunca acaba de barrer, nunca acaba de lavar, nunca acaba de arrumar Todo dia arrumar casa, todo dia lavar roupa Todo dia lava prato, todo dia cozinha Ai meu Deus, que tanto barrer, que tanto lavar Ai que mulher, que mulher, que mulher arrumadeira Eu sou Maria, Maria barredeira, barredeira de casa Tô barrendo, tô barrendo, vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo devagar Ai, 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 tô barrendo, tô barrendo, tô barrendo devagar Tchauzinho, tchauzinho Boa noite, estou preparada, já estou de baby dog, já estou com sono, já estou cansadinha, agora vou me repassar.